Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo hoje e nos assistindo no canal do YouTube, nós estamos recebendo hoje três celebridades esportivas, né? Professor Caio Noesley e o professor Clayerton, nosso bom dia! Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falar de badminton também, vai ser muito legal mesmo assim. Bom dia, Ismael! Desculpa, Caio, bom dia, Ismael, bom dia, Clayerton, bom dia, Caio, agradecer o convite dos amigos aí, dos amigos da fronteira aí, fazendo essa conexão com o pessoal da Serra, né? Tão longe, mas agora tão perto aí, muito agradecido pelo convite. Bom dia, Ismael, bom dia, Clayerton, bom dia, Noesley, é um prazer também para mim estar falando com vocês aí, nós, tão longe, como diz o Noesley, mas a gente, a pandemia também nos aproximou dessa forma aqui, né? Então, dizer que a gente pretende fazer uma pequena explanação do badminton, né? Que esses aí são feras nessa parte do badminton. Pague o cheio, Ismael. Obrigada, igualmente. Tá bem, então, ao comando do professor Caio, a gente vai ficar prestando sempre atenção na nossa plataforma aqui, porque pela plataforma online tem 10 segundos de delay, tá bem, pessoal? Então, vamos apresentar um pouco dos professores, o professor Caio, que está conosco com a Irton Contreira, que é professor de educação estadual e municipal, técnico badminton, e também excelência do badminton em Murial, do ar da Federação Gaúcha de Badminton, coach level 1 da Federação Internacional de Badminton. Noesley Lima também está conosco, professor de educação física do Colégio Murial, coordenador do Centro de Formação de Badminton Murial, do diretor da competição da Federação Gaúcha de Badminton, coach level 1 da Federação Internacional, que está conosco hoje aqui no canal do Placar Eventos, que também estará futuramente na plataforma podcast Placar Eventos. Obrigado, pessoal, por estar assistindo e participando hoje aqui no nosso canal. Sinto-se à vontade, se é uma extensão, né? E traz conteúdo de qualidade, conteúdo da educação física. Nosso bom dia, vamos projetar, então. Pode ser? Falei tudo certo? Tudo certo? Tudo certo, tudo certinho. Tudo joinha. Beleza, então. O mais difícil é falar no Wesley. O mais difícil é falar no Wesley. Falando no Wesley, certo, tudo ok. Que beleza, então. Tá bom? Sinto-se, então, prestigiados e abraçados aqui pelo canal. Nosso Caio também, uma das lideranças aqui do esporte e vai estar sempre conosco aí. Então, quanto a isso, vamos projetando um material, né? Nosso Caio tem a possibilidade de, além de trazer ferramentas do esporte, trazer um conhecimento sobre a modalidade esportiva. Tá bem? Então, eu deixo vocês aí, o Caio, tomando, mediando esse assunto aí. E vamos lá, com vocês aí, pessoal. Então, tá. A ideia de passar os slides, de conversar um pouquinho com vocês, é dar um panorama geral, muito básico, para que o pessoal que não conhece ainda o esporte, aprenda um pouquinho, né? Nós temos uma hora apenas, então, vão ser resumos do resumo, tá bom? Então, podemos começar um pouquinho com o histórico agora. Um breve histórico do badminton. Tem como passar aqui o... Ai, muito obrigado. Então, essas duas primeiras teorias aqui, eu considero como a pré-história do badminton, né? Tinha um jogo chamado, na China, no século V, muito praticado, chamado de Tijianzi. Ele era um jogo com uma espécie de peteca, e os praticantes tinham que manter ela no ar com os pés. A mão não era utilizada. Um outro jogo, que é mais conhecido e aceito, como a pré-história do badminton, como eu falo, é o tamborete e peteca. É um jogo, também com uma espécie de peteca. Utilizava tacos, e a ideia era manter no ar, rebater essa peteca com esses tacos e mantê-la no ar. A história oficial... É, um minutinho, Ayrton. Ok. Vamos tentar sem o... Me permite? Vamos tentar sem o teu microfone, tá numa cheadeira... Tira o... Vamos ver, faz sem o... Consegue? Ok. Consigo. E agora, melhorou? Isso, tira do... Tira do mic... Consegue tirar do equipamento? É. Melhorou? Consegue tirar do equipamento? Aí, vamos ver. Consegue tirar do... Desplugado o equipamento? Dá, tá desplugado. Isso, do plug. Tá, vai ter que ser assim, então. Beleza. Ok. Vai lá, desculpa aí. Não, tranquilo. Então, a história do Badminton, e é a mais aceita e a mais conhecida, tinha um jogo chamado, na Índia, chamado Poona. O Poona, ele é basicamente parecido com o tamborete, só que tinha, a diferença é que tinha uma rede, se jogava com tacos, né, e uma espécie de peteca, e a ideia era manter essa peteca no ar. Então, os oficiais da marinha inglesa foram tirar serviço lá na Índia e entraram em contato com esse esporte chamado Poona, e fez muito sucesso entre eles. Ao retornarem para a Inglaterra, apresentaram para o duque de Belfort. O duque, ele é figura importantíssima para o badminton, pois foi, ele tinha uma propriedade chamada Badminton House, né, um pequeno castelo, basicamente, né, então, por isso, né, por isso que o badminton se chama badminton, por causa do Badminton House, foi no primeiro lugar onde foi praticado o esporte. Praticando o Poona por algum tempo, eles perceberam que poderiam, a regra poderia ser mudada, né, para tornar mais atrativo para a nobreza, né, então aqueles bastões se transformaram em raquetes, as regras deram uma modificada ali, e em 1870, no esporte, né, o badminton foi apresentado para o mundo, né, para a nobreza inglesa. Reza a lenda que em 1873, desculpe ali, eu botei em 1900, mas é 1800, uma das filhas do duque também, é, botou dentro, é, cravou, né, apenas na rolha de champanhe, e um dia chuvoso, né, nesse dia, então, eles pegaram esse material, a raquete, a peteca, e colocaram dentro dos salões lá do castelo. E o esporte se apresentou muito bem, né, nesse novo ambiente, não tinha interferência, né, de vento, de intempéries, enfim, e, desde então, o esporte começou a ser praticado dentro de salões, ou seja, hoje dentro de ginásios, né. Em 1877, surgiram as primeiras regras oficiais, sendo revisada em 1887 e 1990. De lá para cá, pouca coisa mudou. Podemos passar para a próxima. A próxima slide, por favor. Isso. Então, é, o esporte, ele foi crescendo, né, na Europa, ali naquela região, com isso, houve a necessidade da criação de uma federação internacional, e foi em 1934, então, surgiu a Federação Internacional de Badminton. Iniciou com apenas poucos países filiados, como Canadá, Dinamarca, Escócia, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia, países de Gales. Então, esses foram os primeiros países. Logo depois, veio os Estados Unidos, entre outros. A Federação Internacional, ela passou a ser chamada de Badminton World Federation, ela mudou, né. Antes era IBF, agora ela é BWF. E contamos mais com 170 países filiados hoje. Então, é um dos esportes mais praticados no mundo. Está entre os esportes mais praticados. É o segundo, né, Cláudio, é o segundo esporte mais praticado no mundo. A gente só perde para o futebol, porque, só complementando, né, porque a gente tem outros países asiáticos, né. Se nós pegarmos aí 1.3 bilhões da China, 1.3 bilhões da Índia, que a grande parte, já dá 2.6 bilhões de pessoas que a grande maioria joga badminton, né. Então, a Ásia, devido a essa conquista marítima da Inglaterra, a Ásia se tornou grande potência, né. A Índia, a Indonésia, a Tailândia, a China, a Japão, as principais potências, né. E fazem com que a gente se torne o segundo esporte mais praticado no mundo. Muito bem, muito obrigado. Então, capaz, pode sempre acrescentar aí as ideias. Pode voltar um pouquinho na lâmina anterior. Aqui, então, no Brasil, como que o badminton chegou? Através de estrangeiros, né. Os imigrantes que praticavam assim nos seus países, vinham para o Brasil para trabalhar, morar, enfim. E começou, e apresentavam para os seus amigos, né, jogavam com seus familiares. Então, com isso, algumas pessoas amadoramente jogavam, né, ali para se divertir, numa forma de recriação. Em São Paulo, a coisa cresceu tanto que, em 1984, a Associação de Badminton de São Paulo fez um torneio, tornando o esporte oficial, então. Então, o primeiro torneio, digamos assim, foi realizado em São Paulo. Quer falar alguma coisa? Levanta a mão, não? Ah, desculpa. Então, esse esporte começou, então, depois desse campeonato, os atletas começaram a participar de campeonatos internacionais, enfim. Começou a crescer e houve a necessidade de criar uma confederação brasileira. E isso aconteceu em 1993. Com, se não me engano, foram três federações, foi a de Santa Catarina, Brasília e São Paulo, que iniciaram, foram as primeiras filiadas, né. Hoje, nós contamos com 20 federações. Hoje, nós temos um campeonato brasileiro de interclubes. Ele dura o ano todo, com quatro etapas, né. No início do ano, é definida os locais e tal. E aí, a gente vai indo, né, nas datas aí, nos locais onde é definido os campeonatos. Bom, badminton no RS. Pode voltar um pouquinho lá. Na outra lâmina ali, por favor. Aí, obrigado. O badminton no RS, da mesma forma que em São Paulo, né, iniciou, tinha algumas pessoas que já praticavam, mas de forma, de maneira informal, né. Os imigrantes vinham para cá trabalhar. Também tinham professores, como nós temos quatro universidades federais, professores também entravam em contato com esse esporte e passavam para os seus alunos com um esporte novo para disseminar nas escolas, né. Mas, oficialmente, o que eu consegui encontrar, né, de informação, ele começou em 92, aqui, com o professor Walter Spiker, em Pelotas, e também nessa mesma época, com a professora Vera Mastrascusa, em Porto Alegre, né. O professor Walter Spiker, ele era professor da Universidade Federal lá de Pelotas, estava num torno... Oi. Clarir, Tom. Tive a oportunidade de ser aluno dele, cara. Em que ano foi isso? Walter Spiker? Eu fui aluno da UFPEL de 88 a 92. Lembra que eu comentei alguma coisa que tinha tido a oportunidade de praticar? Olha aí, que legal. A filha dele, a Cristine Spiker, foi minha colega de aula. Muito legal. E a professora... Tô de bola. Pode seguir. Pois é, então, antes de 92, era dessa forma, os professores entravam em contato, ou eram os imigrantes que jogavam de maneira informal, né. Aí, em 92, começou essa movimentação mais de treino, né, com o professor Walter Spiker, ele tinha uma academia, e também com a professora Vera Mastrascusa, na sua academia, Alternativa Espaço e Expressão, onde era uma academia de esportes, que ela tinha lá. Em 93, veio o indonésio Bujung Wittarza, ou Bovo Wittarza, que ele gostava de ser chamado, que auxiliou, né, procurou... ele morava em Campinas, ele foi um dos pioneiros lá, o Badminton em Campinas, e veio para o Rio Grande do Sul trabalhar, ele era engenheiro químico, então, entrou em contato com a Vera, e os dois começaram a trabalhar juntos, né, começaram a dar treino, enfim, e um pouco depois, já, o pessoal já estava participando de campeonatos, né, e foi assim, mas, de uma forma resumida, que o Badminton começou no Rio Grande do Sul. Aí, em 97, foi criada, então, juntamente com a Vera e outros, a Federação Gaúcha de Badminton. Então, essa foi um resumão, né, do Badminton no mundo, e no Brasil, e no Rio Grande do Sul, é só umas pequenas pitadinhas aí. A professora Vera é aquela que estava, aí, no Lumenau, que chegou lá, hein? Sim, lá mesmo. Então, pessoal, aqui, então, o material, né, utilizado no Badminton. A quadra, né, que ela possui 13,40 metros de comprimento, 6,10 metros de largura. Temos a rede, que ela tem 1,55 metros de altura. A raquete, ela tem um comprimento máximo de 68 centímetros, por 23 de largura. E a peteca, que ela possui de 6 a 7 centímetros de comprimento, e pesa, mais ou menos, 4 a 5 gramas. Possui 16 penas cravadas em uma base de cortiça, em volta, por uma cobertura de couro. E também nós temos os uniformes, que são os materiais utilizados aí no Badminton. Podemos passar para a próxima. Muito bem. A quadra, então. Quando nós observamos a quadra de Badminton, nós estamos olhando duas quadras, na realidade. Mesma coisa do tênis, né? São duas quadras, onde tem as linhas específicas. Vamos lá. Tem essa linha próxima aqui, a rede. Não sei se vocês conseguem ver essa mais próxima à rede. Ela se chama linha de serviço curto, ou linha de saque curto. Temos essa que divide a quadra, em lado esquerdo e direito, que é a linha central. Temos essa outra aqui, um pouquinho mais atrás, que é a linha de saque de serviço para duplas. E também, um pouquinho atrás, na vertical aqui, que é a linha de serviço longo para simples. Ou linha de fundo, também pode ser chamada. Temos essa linha aqui, um pouquinho mais para dentro, na horizontal aqui, que é a linha lateral para simples. E, mais de fora, a linha lateral para duplas. Então, também contamos com o lado de serviço direito ali. E o lado de serviço esquerdo, para o saque. Muito bem. Essa seria a nossa quadra, a divisão dela. Vamos um pouquinho para as regras. Então, a ideia das regras é falar, é que vocês consigam sair daqui da live e jogar um pouquinho. São apenas algumas regras que possibilitem vocês saírem da live e jogar. O início, então, com todo esporte, ele tem um sorteio, o vencedor vai escolher o lado e se quer servir ou receber. O sistema de pontuação. É uma melhor de três games, vai até 21 pontos. Os lados, eles são trocados no término do primeiro game e no início do terceiro game. Quando um atleta, no terceiro game, chegar a 11 pontos, também vai ocorrer uma troca de lados. O atleta que vencer dois games ganha a partida. Se o placar estiver 20x20, é necessário dois pontos de diferença. Caso a partida vá 29x29, vence quem marcar 30 pontos primeiros. Ou seja, o jogo não passa de 30. Também, entre os games, no primeiro, no segundo, quando o atleta chega a 11 pontos, tem um tempo ali de 60 segundos para que ele tome uma água e o técnico vá ali conversar com ele, falar alguma tática, alguma coisa. Quando está terminando o tempo, o atleta fala 25 quadrão, 20 segundos, quadrão, 20 segundos, volta, todo mundo volta aos seus lugares e o jogo reinicia. Tem alguma coisa que eu esqueci aqui, Wesley? Talvez tu tenha reparado? Não, não. Tudo isso aí, cara. Tudo é bola. Se tu lembrar alguma coisa, tu fala aí, cara. Pode deixar, tá tudo certo aí. Muito bem. Podemos voltar ali na quadra, ali naquela quadra anterior, naquele slide, que eu vou falar sobre o serviço de simples e o serviço de duplas. Muito bem. Então, o serviço, que é o nosso saque, ele funciona muito parecido com o tênis. Temos a regra do lado direito e lado esquerdo. Como é que funciona? No lado direito, são os números pares e incluindo zero. Ou seja, todo início de jogo começa no lado direito da quadra. Da mesma forma, o adversário, ele vai se colocar no lado direito da quadra dele. Ou seja, o saque será na diagonal, nunca na paralela, sempre na diagonal. Então, ou seja, iniciou o jogo, zero a zero. Eu dei o saque, fiz o ponto, vou para a esquerda. Fiz o outro ponto, um a zero. Dois a zero, vou para a direita. Três a zero, esquerda e assim sucessivamente. E o meu adversário vai acompanhando essa rotação. O saque de duplas. Aí é um pouquinho mais complicado. Vou tentar ser o mais claro possível. Também respeito essa regra do par-ímparo. Quem vai sacar, inicia sempre o jogo do lado direito. O recebedor vai estar no lado direito. O meu companheiro, ele normalmente fica atrás. Porque é a melhor região de ficar. Ele vai ficar preparado, com a raquete levantada. Acontece o saque. Ouve a resposta. E o jogo continua. Muito bem. Eu e o Noesne, nós somos uma dupla. Então, fiz o ponto. Eu vou um a zero. Eu vou para o lado esquerdo. O Noesne vai continuar lá atrás. Esperando o... Vou dois a zero. Volto para a minha direita. E o Noesne fica lá atrás, ainda esperando a vez dele. O recebedor vai acompanhar essa rotação. E aí, quando acontecer o seguinte. Quando eles receberem a PTEC. Quando eu errar, por exemplo. Dei o saque, errei. Está dois a zero a partida. Errei. Vai ficar dois a um. Quem que vai dar o saque? Quem vai estar do lado direito ou esquerdo? Esquerdo. Porque está dois a um. O número ímpar. Então, não é aquele que recebeu o saque da primeira vez. É o que estava atrás. Então, ele vai se posicionar aqui do lado esquerdo. E quem estava do lado direito vai para trás esperar a resposta. E assim sucessivamente. Eles fizeram o ponto. Ficou dois a dois. Quem fez o ponto vai para o lado direito. Quem estava atrás continua atrás. Assim sucessivamente. Ou seja, tem uma regra que fala que vai trocar os lados da quadra quem fizer um serviço efetivo e fizer o ponto. Se fez um serviço e não foi efetivo, fica parado. Não troca de lado. Ok? Não sei se fui claro com relação a isso. Ela é um pouquinho complicada. Mas é mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Próximo slide. Deixa eu ver. Então, falei sobre o serviço. Faltas. Então, as faltas mais comuns que acontecem no jogo. Que é uma peteca presa. Vou dar um smash, por exemplo. E a peteca ficou presa na rede. Falta. Ponto do adversário. A peteca é copiada pelo parceiro do receptor. Não pode dar... Uma pessoa não pode dar dois toques. E a peteca também não pode bater em duas raquetes. Por exemplo, na dupla, foi dado um smash. Bateu de raspão na raquete de um dos atletas. E o de trás deu um golpe. Não pode. É só apenas um toque. A peteca... Se a peteca tocar ao teto, paredes laterais, enfim, também é uma falta. Às vezes acontece. Se a peteca tocar na pessoa ou na roupa, também é falta. Ponto do adversário. Se a peteca... Como eu falei, copiada duas vezes. Se a peteca tocar em algum suporte, enfim... Também é falta. E se houver uma invasão por cima na raquete, tipo vôlei, assim... O cara vai acontecer uma curta, alguma coisa... O cara dá uma invadida ali... Como acontece no vôlei, né? Isso é falta também. Temos alguns letes, tá? O que é let? É quando volta o ponto. Acontece alguma coisa, assim, fora do comum. Que não tem muito a ver com o jogo, por exemplo. Não, que tem a ver com o jogo, mas que... Aí, por... Um minutinho. Oi. Vamos ver se a gente melhora o teu áudio. E aí, vai tentando... O Noelso vai tentando... Falando, abordando. E aí, eu vou tentar ter tirado o estúdio e colocado de novo. Pode ser? Para melhorar o áudio. Está muito... Está muito... Está muito... É com... Chiado. Puxo o mesmo. Com chiado. Com chiado. Tá bom. Vai lá. Continua para nós. Então, menino, o Cleiro estava falando. Estava falando sobre as faltas e os letes, né? Os letes são quando ocorre algum fato inesperado no jogo. Por exemplo. Ah, a peteca bateu... A peteca... Alguém me distraiu. Estou jogando, alguém me distraiu, o adversário me distraiu. Então, isso é motivo de um lete, né? Ah, a... O árbitro foi coçar o olho, deu um problema e tal. Ele perdeu o esquema do jogo. É dado um lete, né? Então, coisas que são interpéries do jogo, é sempre retomado de lete. Então, pode passar o próximo slide. Então, os atrativos do badminton, né? O badminton é um jogo muito atrativo e de fácil compreensão, né? Ele é um jogo muito fácil de começar e acessível para todos. Para homens, para mulheres. Ele é um esporte seguro, com baixo impacto, né? Ele é acessível para todas as pessoas. A gente diz que o badminton é uma tribo que todo mundo pode chegar. A gente pode abraçar o alto, o baixo, o magrinho, o gordinho. Geralmente, aquelas pessoas que têm dificuldade em outros esportes, elas se dão muito bem no badminton, né? Por mais que ele seja um esporte ágil, rápido, né? Ele é um esporte que, por exemplo, quando os filhos começam a fazer, imediatamente os pais começam a fazer. E é um bichinho que contagia, né? Então, aqui nós temos o grupo de pais aqui em Caxias, que na sua essência, 100%, são motivados pelos seus filhos, né? E aí brincam ao ar livre, brincam no nosso grupo de pais e filhos. Então, é uma coisa bem interessante, né? E além dos benefícios sociais, dos benefícios emocionais, dos benefícios intelectuais, né? A gente sempre fala que o badminton, 80% do badminton, ele é tático, ele é intelecto puro, né? Então, você sempre tem que estar de acordo com o teu cognitivo, né? Então, a gente fala que o jogador independente, ele é aquele que tem uma tática madura, né? E a gente trabalha demais essa tática no jogador para que ele seja maduro o suficiente para conseguir passar as dificuldades do jogo. Próximo slide. Melhorou um pouquinho agora, né? Pode passar para o próximo. Melhorou? Melhorou o som? Melhorou um pouquinho, né? É que para mim, eu não consigo perceber. Pode passar o próximo slide, por favor? Ok, tranquilo. As curiosidades. Então, sobre as curiosidades, tá? O badminton tem algumas curiosidades importantes aí que a gente pode passar para vocês aqui. É o esporte raquete mais rápido, né? Do mundo, né? A peteca pode atingir até 400 km por hora. Então, com certeza, a peteca chega a níveis ajustadores de velocidade bem mais do que o tênis, bem mais do que o paddle, bem mais do que o squash. Há cinco tipos de modalidades, né? Por exemplo, eu tenho disputa de simples masculino, simples feminino, dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. Cada uma dessas consideradas são cinco modalidades que correspondem à prática do badminton, né? Então, pode praticar homem contra homem, mulher contra mulher e misto contra misto, homem e mulher contra homem e mulher, né? Em 2020, esse ano, a Federação Internacional, a BWF, ela tá com uma... Pode mutar o teu microfone, Clairton. Por favor. Claro, claro. Boa. Esse ano começou a ser implementado no Brasil e no mundo o Air Badminton, que vai popularizar o jogo. O Air Badminton, o meu colega aí, Bruno Mastrascusa, que está nos escutando aí direto de Londres, né? Um abraço também para a querida Danusa Zanella, Clairton. Então, nossa chefe de delegação do Rio Grande do Sul está conosco aí, aqui na nossa live. Um abraço, Danusa, um abraço, Bruno aí, que estão nos acompanhando aí. Então, esse ano, a gente vai começar a implementar também o Air Badminton, que vai popularizar e vai permitir que a gente jogue ao ar livre, né? Com uma quantidade, não com uma quantidade grande de venta, a gente não vai jogar numa ventania de uruguaiana, né? Que aí venta pouco na fronteira. Então, a gente vai jogar com um ventinho baixinho, né? Que a gente possa se divertir um pouquinho aí com as petecas e vai popularizar muito e, com certeza, vai fazer com que ele chegue ainda mais nas escolas. E na próxima Olimpíada, o Brasil terá dois representantes. Provavelmente, o Igor Coelho já está praticamente certo na Olimpíada de 2021, que seria 2020, né? E a Fabiana Silva, que também está em vias de para conseguir a sua vaga para Tóquio, né? Está bem encaminhada aí, tá bom? Eu não sei, Ismael e o nosso amigo ali, vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de levantar antes de a gente passar para... A gente vai apresentar o nosso projeto aí para vocês? Gostaria de colocar alguma coisa aí? Eu fiquei feliz em ouvir o Clayerton falando sobre o meu professor Walter Spiker lá, cara. Recém eu entrei em contato com alguns colegas ali, comentei o fato, eles acharam interessante também. Então, deve ter sido lá, eu terminei em 92, deve ter sido em 91, que ele apresentou essa modalidade para nós lá. E aí todo mundo gostou, e aí depois daquilo lá eu nunca mais tive contato, só de ver na televisão. Porque aqui na fronteira a gente não tem ainda essa modalidade. Tem outras, o TN, o Ismael inclusive é um dos que pratica, o Paddle, mas o Badminton ainda não chegou para nós aqui. Então, eu acho que ele já respondeu... Eu tenho uma pergunta na opinião de vocês, por que o esporte no interior não é tão desenvolvido como nos grandes centros, por exemplo? Olha, Ismael, a professora Vera e o professor Bruno, que inclusive está conosco aí na live, eles fizeram durante anos, eles não conseguiram chegar na fronteira, eles sempre me comentaram isso. Mas durante anos, eles passaram em várias cidades do Rio Grande do Sul, em diversos locais do Rio Grande do Sul, e deram cursos, e deram material para professores, deram inúmeras coisas, inúmeros fomentos para essas regiões, só que essas regiões não deram continuidade. Nós vamos analisar, eles deram um curso para nós em 2012, em Caxias, eu fiz esse primeiro curso, e daí eu comecei a trabalhar na educação física, e o meu coordenador de esportes, o professor Moroni, também começou a trabalhar isso. E nós fomos plantando a sementinha no Murial, até que um belo dia me deu o estalo de montar o projeto, de revendo uma reportagem, de uma sementinha que o professor Bruno e a professora Vera plantaram. Então, durante, olha, vou dizer assim, décadas, décadas, a professora Vera e o professor Bruno fizeram plantar essa sementinha, porém, ninguém deu continuidade, todo mundo deixou como prática. A gente tem o pessoal que joga, que pratica em Erechim, a gente tem o pessoal que pratica em Canoas, mas ninguém ultrapassa a linha do lazer, ninguém ultrapassa a linha do educacional. E nós, aqui em Caxias, nós tivemos a coragem. E agora, nesse segundo momento, nós tínhamos um plano de expansão bem interessante, para começar, esse ano eu tinha um convite para começar em Bagé, lá com um centro de pado, que eles também têm uma quadra de badminton, foi tudo por água abaixo. A gente começou a implantar aos poucos. Olha ali o Bruno botando para nós que o primeiro curso em Caxias foi em 2010 com a Vera. E aí eu fiz um outro em 2012 ainda. E aí, seis anos depois, que a sementinha plantada, surgiu o Murialdo, que foi o único que deu, que a gente conseguiu dar sequência. Hoje, lá no Murialdo, vocês terem uma ideia, nós temos nove quadras de badminton. O badminton é mais popular que o futsal. O pessoal deixa de jogar na aula livre futsal para jogar badminton. Então, vai muito de tu implantar a cultura. E eu acho que isso, a confederação também tem essa preocupação. Eu e o Cleve estamos fazendo um curso na semana na confederação. O presidente já falou que, até o final do ano, muitos cursos de shuttle time, que é o curso de iniciação às escolas, serão dados no Rio Grande do Sul. E, com certeza, se haver interesse aí do pessoal de Uruguaiana, a gente pode, com certeza, levar um curso, conseguir material para algumas escolas. Isso é bem fácil, não digo fácil, mas é bem tranquilo da gente conseguir isso. Aqui, as nossas escolas, todas elas têm ginásio, né? Ao menos a quadra coberta, todas elas têm. Ginásio, algumas têm. Então, seria bem interessante a gente fazer essa parceria com vocês aí. O Uruguaiana é um potencial muito grande. O Uruguaiana tem um potencial esportivo muito bom. E, assim, uma curiosidade para vocês, e fica o alento para a população de Uruguaiana que está nos assistindo. O badminton, no Brasil, ele se desenvolve muito mais no interior do que na capital, nas capitais. Nós temos grandes clubes em São Paulo, nós temos grandes clubes em Curitiba, mas nós temos Toledo, é um grande centro, interior do Paraná. Nós temos Blumenau, interior de Santa Catarina. Nós temos Meio Oeste, nós temos Ibirama, Santa Catarina. Campinas é um grande centro, americana, onde a seleção brasileira treina, né? Então, Caxias do Sul, que é referência nacional, né? Eusébio, lá no sertão da Grécia. Então, nós temos, sim, o potencial nas pequenas cidades. Por quê? Por que nas pequenas cidades? Porque é onde, geralmente, o futebol não chega. Por isso que, mesmo o Caxias tendo uma dupla Caju, que, querendo ou não, faz uma sombra interessante, né? Caxias consegue desenvolver esportes pequenos. Então, tem essa característica. Então, o senhor Bruno nos ajudando aí. O grande fator hoje, para vocês terem uma ideia, o badminton é o esporte que tem um dos maiores investimentos do COBE em massificação do esporte. A gente está participando do segundo ciclo. O primeiro ciclo passou com tênis de mesa, ginástica olímpica e judô. Agora, o segundo ciclo é rugby, badminton, e aí vai ser terminada essa expansão do tênis de mesa. Então, o badminton tem uma importância perante o COBE, né? E que vai dar um salto muito grande. Nós estamos em vias de ganhar a nossa primeira medalha olímpica. Nós vamos ganhar uma medalha olímpica no paradisporto. Nós temos o menino, Vitor Tavares, de Curitiba, que é um grande possível ganhador de medalha em Tóquio e pode fazer com que a gente ganhe grandes incentivos no nosso esporte. Hoje, no Brasil, quem é o atleta, o melhor atleta nosso no badminton? Masculino e feminino? O atleta número 20, a gente colocou entre as curiosidades ali, o melhor atleta nosso é o Igor Coelho, né? O meu projeto, o nosso projeto, ele surgiu de uma reportagem que a gente viu do Igor Coelho, que ele veio da favela da comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro, onde é que o pai dele, Sebastião, iniciou um projeto para crianças carentes. Foi daí que eu tive a intenção de fazer o nosso. E aí ele foi galgando, hoje ele treina na Dinamarca, e aí está entre os 20 melhores do mundo. Foi campeão pan-americano ano passado do Peru. E a Fabiana Silva está entre as 30, 35 melhores do mundo, também está em vias de conseguir ir para as Olimpíadas de 2021. Eu estava lendo alguma coisa ali, nós temos sete atletas, entre os top 100 do mundo ali, né? Não sei se essa... Temos a... Temos vários, temos o Igor, temos a Jaqueline Lima e a Samia, o Fabrício, o Franciel, a Dupla, o Igor, a Fabi, o 1, 2, 3, o Igor, a Fabi. Isso, e também temos... Deixa eu ver quem falta aí. Também temos o Júnior, o Gabriel Cury, que, aliás, ele é vice-líder do ranking, do Pan-Americano, é um dos líderes do ranking Pan-Americano. Na categoria Júnior, nós temos grandes talentos espontâneos. O Brasil é um grande celeiro. Nos últimos quatro anos, a gente deu um boom muito grande. Tenho uma ideia, o nacional de badminton não baixa de 350 atletas. Então, é um campeonato bem grande perante a outros aí, de outras modalidades. Só é pouco difundido. Podemos sonhar com medalhas hoje, não é, Zé, Jair? A nível... A nível olímpico, eu ainda acho que... Olimpíada tudo pode acontecer. O Igor tem um nível muito bom, foi o campeão Pan-Americano, o número um das Américas. Mas eu acho que nós ainda estamos atrás de China, nós estamos atrás de Tailândia, nós estamos atrás de Malásia, nós estamos atrás feminino da Europa, que hoje tem campeão europeia, que é a Carolina Marinho. Nós estamos atrás das duplas japonesas, chinesas também, que são grandes. Mas é assim, ó... Como nós trabalharmos a longo prazo, eu acho que Paris, nós poderemos tentar alguma coisa. Nossas duplas, que já estão entre os 100 aí do mundo, com certeza eles estão sendo trabalhados para Paris e os próximos jogos. Então, eu acho que assim, dá para o badminton chegar. Como diz o Galvão, né? Chegar é uma coisa, passar é outra. Mas o trabalho está sendo desenvolvido para isso, para a gente conseguir chegar entre os melhores do mundo. E hoje, a gente, pouquinho, pouquinho, querendo ou não, o badminton é um esporte novo no Brasil, né? A gente está conseguindo um espaço bem importante. Bem importante mesmo. Eu queria que vocês falassem ali a respeito da... Que eu vi lá, que é individual masculino, individual feminino, tinha duplas masculina e feminina. Como é que faz essa divisão? Como é que funciona isso aí? Tu pode escrever... Geralmente, atletas profissionais, quem é simplista é simplista, quem é duplista é duplista, tá? Na base, é que a gente bota todo mundo jogar tudo, né? Até ali aos 17, 18 anos, a gente bota a galera jogar tudo, né? Simples, dupla e dupla mista. Então, por quê? A gente viaja e atravessa o Brasil inteiro para jogar alguma partida. Porque o badminton é eliminatório no brasileiro, né? Então, aí fica ruim para a criança, né? A questão de participação desmotiva. Mas a partir de um certo nível, por exemplo, o Fabrício e o Francielton não jogam mais duplas. Não jogam mais simples. Eles jogam somente duplas. E duplas mistas. O Igor Coelho. O Igor Coelho não joga duplas. Só em Panamericano para fechar a equipe. A Fabi jogava dupla. Focou só na simples para chegar nas Olimpíadas na simples. Então, são especificidades diferentes. Por exemplo, a pegada de um jogo de dupla é diferente de uma pegada de um jogo de simples. A pegada na raquete. Quando eu vou jogar simples, eu pego mais o final da raquete. Eu vou ter mais mabeabilidade. Quando eu vou jogar dupla, eu seguro mais no meio da raquete para ter mais precisão, para manter mais a pressão no jogo. Então, são especificidades que... Como é que eu posso explicar? Fica mais fácil do jogador assimilar isso aí, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos, como eu falei, mas o cara mal preparado. Não joga uma partida inteira, eu acho, não. Tem que estar bem preparado fisicamente, né? A preparação física, ela é quase 40% do nosso treino. E lá, estava quente, naqueles galpões em Brunão. E agora estamos tendo um problema bem grande aqui em Caxias. A gente está tendo que treinar de máscara, né? Então, essa falta de troca gasosa, além de toda a falta de condicionamento, nós ficamos 140 dias parados, mesmo fazendo treinos online, fazendo treinos de agenda e tudo mais. Voltar ao nosso nível, que exige... A gente tem que estar 110% para jogar badminton, né? Porque é um jogo intenso. Ele dura no máximo... O jogo de categoria de base dura no máximo 20 a 25 minutos, né? Meia hora, quando o jogo é muito escutado, né? Então, é pela intensidade, né? Quando tu piscou o olho, acabou o jogo. Então, é um jogo bem rápido de acontecer. Então, tem que ter um físico bem forte. Claro que eu sei que, para vocês, é difícil de nominar, mas hoje, assim, dos atletas que vocês estão trabalhando, quem é um, assim, que já pode dizer que esse aqui, tem futuro? A gente tem... A gente tem vários. A gente tem... Hoje, a nossa equipe de competição, ela tem 50 atletas. Então, a gente tem vários despontados. Nós temos uma menina de 10 anos, a Maria Eduarda, que já foi campeã brasileira, duas vezes. Tem, no ano passado, líder de ranking nacional. Nós temos o Caio Moreira, que foi seleção brasileira, junto com o Lourenço Santini, subi 11 no ano passado, com apenas 10 anos. Representando o país, sozinho no Equador. calor de 50 graus, passando fome, passando toda a dificuldade do mundo, lá que nós passamos, tomando pouca água, jogando ao sol do meio-dia, incrível. Nós temos aí no Sub-15, Vitória, Lucena e Nicolas Santini, que são grandes expoentes do Sub-15. No Sub-17, nós temos muitos destaques. Nós temos o Gabriel Casara, campeão sul-americano de badminton. Nós temos Isadora, campeã brasileira, que foi campeã lá em Blumenau. Jéssica da Silva, que é dupla dela, e fez final dos Jogos Escolares de 2017, em Natal. Temos Arthur Zanetti e Arthur Kies, que são terceiro lugar de ranking nacional de duplas. E fora que nós ainda temos em Porto Alegre, Eduardo da Prats, da Vera Mastrascusa. Nós temos o Davi, que também é da Vera. Nós temos o João Melo, que sempre está entre os líderes do ranking. O Rio Grande do Sul sempre revelou bons jogadores. E agora está vindo uma safra nova de grandes talentos. A gente botar ainda mais de 20, que hoje estão entre os cinco primeiros do Brasil. Tem atletas de escolas públicas e particulares, ou é só de uma rede? Está misturada a nossa seleção aí? No nosso projeto, por exemplo, ele atende escolas públicas e particulares. Então, não atendemos só os alunos do Murial. Atendemos todos. Mas os nossos alunos, geralmente, são de escolas particulares. Os alunos da professora Vera, da escola Paraíba, são escolas municipais, lá de Porto Alegre. Mas é uma mistura. Tem estadual, tem particular. Como eu falei lá antes, o Bedminto, ele agrega todo mundo. Ele pega todas as tribos. Geralmente, não é uma verdade. Mas, geralmente, aquela pessoa que teve uma frustração muito grande no esporte, ela se dá muito bem no Bedminto. Temos inúmeros casos desses. Eu não sei o que o Bedminto tem com isso, mas é uma... Não é uma verdade absoluta, mas é uma constatação que eu vejo nos últimos anos. O que eu acho é que quando a primeira vez que você pratica, você se apaixona. Pode ser praticante de qualquer esporte. Acontece essa paixão avassoladora e que depois que conhece, não esquece. Se largar, tudo bem, mas com certeza não esquece o esporte. Eu gostaria de aproveitar a professora Danusa que está aí conosco. Ela também falou que o Paraíba é um colégio estadual. Eu gostaria de exaltar... Em relação à federação... Eu já comento um pouquinho. Eu gostaria só de exaltar o trabalho que a Danusa faz frente ao Gérgis. Em relação à federação da Uncha, Puxa, não sei se está chegando o som, está um pouquinho com o eco aqui. Está chegando. A confederação... Dá o apoio? Como é que está a reação do patrocínio de vocês? Eu já comento um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de mencionar a professora Danusa, o professor Marcelo, que são muito importantes para o desporto escolar. A Danusa está conosco aqui. Dão um apoio muito grande do Gérgis. A Danusa dando apoio no Gérgis e o Marcelo no Cérgis. Então, a gente consegue fazer frente nos jogos escolares que o Caio esteve presente, que o Caíro esteve presente. Eu já tive alguns anos. Graças a esse suporte que a Secretaria de Esporte, que agora, desde essa última gestão, virou Secretaria de Esporte e Lazer. Mas, enquanto era departamento, também sempre nos ajudou. Tu falaste quanto à confederação e à federação. A confederação, ela não pode destinar patrocínio para os clubes. mas ela destina ajudas. Eu só iniciei meu projeto porque a confederação me doou 10 tubos de peteca, 4 redes e 20 raquetes. Foi aí que eu estartei meu projeto. Eu mandei um e-mail para eles e nos ajudaram. A federação, hoje, ela está se reajustando de novo. Mas a federação sempre ajudou muitos, como eu falei antes, muitos municípios doando equipamentos, doando petecas. E agora a gente está retomando e a retomada de novo, tudo isso aí, um processo de expansão. Mas hoje, como eu falei no início da nossa live, o grande fomentador de conseguir dinheiro através de digitais é a CBC. É a CBC e também o ProSport do Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, eu tenho o financiamento do nosso projeto aqui do Muriado pelo ProSport. Então, é da lei de incentivo ICMS Estado. A gente poderia terminar aqueles slides e falar um pouquinho do nosso projeto para o pessoal dar uma olhadinha como é que a gente funciona em Caxias. A gente termina toda a nossa apresentação ali e qualquer outra dúvida a gente faça. Então, o nosso projeto em Caxias, ele já tem seis anos, né, gente? A gente começou de uma... de um sonho que eu vi no... que eu vi uma reportagem e aí em diante a gente começou a botar esse projeto. Ele atende hoje a mais de 400 crianças entre Caxias e Porto Alegre, né? A gente iniciou lá em 2016 juntamente com o professor Bruno com 110 crianças e todo ano aumentando, aumentando, aumentando com financiamento municipal e financiamento estadual. A nossa parte educativa, mais ou menos, ela trabalha com esses números hoje. Então, é de 400 alunos. pode passar para o terceiro slide que fala sobre a equipe de competição, Ismael. Mais um. Esse slide aí. Então, a nossa equipe de competição hoje, ela é composta por mais ou menos 50 competidores que competem a nível estadual e nacional, né? E desses que se destacam em ranking, eles sempre são convidados ou convocados para fazer parte da seleção brasileira, né? Representar o Brasil em jogos sul-americanos e até pan-americanos. Nós já fomos convocados para o pan-americano na Bahia, nós já fomos jogar na Bahia, fomos convocados para o sul-americano no Rio de Janeiro, onde a gente conquistou a nossa primeira medalha. Ano passado, tá a foto aí pra vocês, a gente representou o Brasil ali, eu fui como coach do Brasil, o Gabriel Casar à minha direita, a Júlia à minha esquerda, o Lourenço Santini lá à minha esquerda e o Caio à minha direita, né? Então, a gente já foi representar o Brasil lá fora aí, fora desse... por toda a nossa América aí, já também, trazendo grandes resultados para o Brasil. Seguindo ali os slides, acho que esse era o último, se eu não me engano. isso é mais ou menos um pouco da nossa história aí. Estava se falando do badminton estadual e também nacional. Acho que esse é o último slide, né, Ismael? Esse é o último. Esse é o último. Então é isso, meus senhores, ficamos à disposição aí para qualquer outra dúvida, dúvida do pessoal que está nos assistindo aí, gostei de receber maiores informações. Estamos à disposição. O Caio está com o microfone mutado. Fechado o teu microfone, Caio. Vou abrir aqui. Desculpa, desculpa. Os premiações passaram nos Jogos Escolares, como é que a gente foi lá? Foram muitos, né? A gente conquistou... A gente foi campeão da Série B com a Isadora Serafine, que deu o direito a ela subir de divisão ano que vem. A gente foi medalha de bronze com o Alisson Scapnelli na Sub-17. A gente foi campeão em duplas com a Lívia Aguiar e a Gabriele, dupla da professora Vera. Foram esses resultados em 2017, né? Isso. Em 2019, perdão. Em 2018, a gente conquistou também medalhas na Simples com a Isadora. Ela foi vice-campeã. A Jéssica Telles também, nossa atleta, foi campeã. Então, a gente vem numa crescente desde 2018, né? 2018, 2019. Nós íamos continuar essa crescente esse ano, porque nós tínhamos grandes valores e cada vez melhores aí. Mas, infelizmente, essa pandemia foi cancelada, os jogos e tudo mais. Então, a gente teve uma paradinha esse ano aí. A professora Danusa pede aqui se tem como disponibilizar alguma videoaula para repassados para os professores. A professora Danusa, no site da BWF, tem o Shuttle Time. A gente pode botar aí para vocês. Eu vou botar aqui nas mensagens o canal aqui da BWF, que é um canal específico para professores. Eu vou botar no chat para vocês, que é para a iniciação do Badminton nas escolas. Todo esse material é online. Tem aqui no YouTube um canal sobre isso, inclusive, que os professores podem ver esse canal e fazer, inclusive, alguma formação online. Você pode fazer metade da formação do Shuttle Time online e depois complementar essa formação no presencial. Estou tentando acessar aqui e vou botar depois para o pessoal que está nos vendo poder acessar alguns professores. Clayton, você te falou alguma coisa? Enquanto eu vou pesquisando, Gui. Bom, poderia falar sobre o esporte mesmo, aquilo que eu estava falando antes, que depois que você pratica uma vez, duas vezes, você não esquece. O esporte pode ser praticado por desde crianças de 4 anos até 70. Inclusive, nós temos um atleta em Porto Alegre que tem 70 anos, agora não estou lembrando o nome dele? Jaerson. Jaerson. Tem 70 anos e vai nos campeonatos e compete. Então, é essa amplitude que o esporte faz. É impressionante. Depois que você conhece, ele cresce mesmo. E é isso, sabe? Como vocês haviam falado antes, por que não chega o esporte no Uruguaiano, enfim, na fronteira, mas na região central. É exatamente essa ideia. É quando você sai da sua zona de conforto e do lazer para o treinamento. É essa grande dificuldade. Depois que você pula essa dificuldade, aí o esporte ele tende a crescer muito. Por exemplo, somos nós aqui. estamos com mais de 400 já atletas praticando, enfim. É sair do lazer e ir para o esporte. Essa é a grande dificuldade. eu disponibilizei aqui no chat, gente. Estou botando agora, tá? O Bruno está lembrando ali, tem um aplicativo também em português, que você pode baixar ele na sua loja de aplicativos, tanto Android quanto iOS, que tem os planos de aula bem certinho para você seguir na escola, quem quiser iniciar é muito legal, muito didático, muito fácil a aprendizagem. Eu vou escrever aqui para vocês o nome certo, que é o Shuttle Time. Aplicativo nas lojas iOS e também nas lojas Android. Aqui no YouTube tem uma lista de exercícios e tem esse aplicativo que você baixa no seu celular que tem as videoaulas passo por passo para você iniciar na escola e também iniciar a sua atividade e para vocês iniciarem já é uma grande coisa iniciando pela parte online. Mas nesse tempo de pandemia é muito importante esses estudos online. Pessoal, os atletas que estavam garantidos na Olimpíada desse ano, eles continuam com a vaga garantida para o ano que vem ou vai ter uma nova seleção, uma nova seletiva? O ranking está congelado, ele está congelado, porém ele vai ir até uma semana que eu não lembro o número da semana agora. Eles vão poder ainda somar pontos. O Igor está com a vaga garantida, a Fabi está com essa vaga quase garantida, se ela conseguir mais alguns pontinhos ela entra nesse vestibulado da Olimpíada aí, como vai ter mais algumas competições aí que vai fazer com que pontue para a Olimpíada 2021. Mas ele no momento está congelado. Vai, Ismael. Já que o Ismael parou aí, eu vou agradecer. Beleza, então, estamos chegando para o... se aproximando do término, né? Não sei se o chat tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta. Eu gostaria de só fazer um agradecimento especial à Danusa, pela participação na nossa live aqui e também por ter me dado a oportunidade de ser um dos técnicos que representou o Rio Grande do Sul no atletismo, então, muito obrigado, Danusa. O Bruno falou ali que tem 15 semanas tem 15 semanas em 2021, que daí quando vai abrir a jornada de classificação e vai permitir somar mais pontos para a corrida a Olim. Nós que agradecemos, eu agradeço demais a colaboração Eu acho que é uma contribuição toda e qualquer esporte, né? Pode continuar, Ismael. Pode continuar. Desculpa que eu estou com um delayzinho no... O meu áudio sai... dividido, mas o importante é que o nosso canal tem o objetivo de divulgar qualquer forma de esporte, seja ele olímpico e paralímpico, e dá para notar que vocês têm sangue nos olhos, né? Para divulgar e fomentar o badminton como um esporte tentando popularizar isso. Eu, de certa forma, já parabenizo vocês, né? Pela fala e por poder atender o nosso pedido, né? De divulgar e ampliar o conhecimento sobre esse esporte. Eu teria uma outra pergunta em relação à compra dos equipamentos. qual é o custo do equipamento para um atleta jogar e a sua relação com a prática? Ele pode ser adaptado na escola, em qualquer espaço? De que forma vocês veem essa relação para que o esporte possa crescer no âmbito estadual aqui no Rio Grande do Sul? Se a gente for analisar o custo do material para a escola, ele é um custo baixo, tá? Porque o professor de educação física ele é mágico, ele pode adaptar a qualquer coisa. O que nós teríamos que ter é a raquete mesmo e a peteca. E o resto? Ah, eu não tenho rede, eu não tenho espaço, pode jogar, pode pegar uma quadra de vôlei, dividir ela em três, já tem três quadras de badminton para começar. Ah, mas eu não tenho rede. Ah, baixa um elástico de goleira, goleira de futsal lá e vamos lá jogar, vamos passar a peteca por cima aí. Pega mais ou menos na altura do queijo de cada um ali e vamos fazer passar. Então é um esporte que dá para tu começar batendo assim, de qualquer jeito. É um esporte barato. Uma raquete de iniciação está em torno de 60 reais. Um tubo de peteca está em torno de 80, 90 reais, mas vem seis. Então tu pode popularizar ele bem tranquilamente. Quando tu vai passar para um outro nível, aí tu vai precisar do tênis, vai precisar da raquete boa, tu vai precisar do teu clube, vai precisar de uma peteca de pena algumas vezes para treinar com... Nós temos dois tipos de peteca, a de nylon e a de pena. A de pena nós jogamos nacionais, a de nylon e plástico nós jogamos estaduais e treinamos. Então a gente sempre precisa ter as duas petecas. Então o tubo de peteca de pena é mais caro. Está em torno de 300 reais agora com a alta do dólar. A nível de competição, ele é um esporte caro, mas tu não troca de raquete sempre, né? Então tu gasta uma grana no início, mas depois tu mantém. Mas ele é um esporte relativamente comparado a outros baratos, né? Ele tem uma durabilidade legal, cuidar dos equipamentos, né? Então ele não é um custo alto para as escolas, não. Uma outra pergunta em relação ao custo financeiro de vocês, da entidade de vocês, como é que você dá esses patrocínios do ProSport, quem são os parceiros de vocês nessa caminhada aí e como é que foi a aproximação para que o investidor, né? O ProSport ICM possa atender e ver que é importante o Badminton e colocar a sua marca como divulgação. Como é que foi essa aproximação e como se deu? O nosso maior apoiador é o Colégio Murialdo, né? Que nos apoia e nos incentiva e que abre espaço e faz com que a gente tenha um custo muito baixo com quadros e tudo mais. eu tenho uma situação de paz também, né? As Bade, que ajuda demais. A gente faz evento, a gente vende galeta, a gente fez agora duas semanas Bauru no meio da pandemia, delivery, a gente faz churrasquinho, a gente vende picolé, a gente faz... A gente só não vende a mãe da gente para conseguir grana aqui para o esporte, a gente faz de tudo. E... Porque as contrapartidas que a gente tem que dar para o governo, né? E a lei de ICM a gente conseguiu uma livraria, livraria Rossi, aqui em Caxias, que apostou. O projeto de ICM não é um projeto difícil de ser aprovado, é difícil de ser captado, né? Hoje em dia, para a bola é mais difícil, né? Futsal, futebol, ninguém mais quer apoiar. Hoje a grande maioria quer apoiar esportes olímpicos, né? Então a gente tem esse facilitador aí que o badminton é. E aí a gente faz essas ações. Esse ano a gente conseguiu financiamento municipal para as competições. Também temos a... A gente se filhou a CBC que hoje banca todas as passagens aéreas e hotéis dos atletas via edital que a gente permanece, a gente paga uma mensalidade para a CBC e tem de retorno essas coisas. Então a gente vai buscando aí financiamento. Porque só pagando mensalidade, só fazendo picolé, churrasquinho, cachorro quente, não dá para sobreviver porque a gente precisa de um algo a mais. Mas essa junção de ICMS, município e CBC em termos de nacional faz a gente crescer como um clube, né? Deixar de ser um projeto. A gente tem duas vertentes. o projeto educacional, né? Que é do ICM e a outra vertente que é o rendimento que daí a gente tem ajuda da CBC e de outros eventos que a gente faz aí. O pessoal perguntou aqui no... O CBC, quem é essa entidade? CBC. Como é que é? O CBC é o Comitê Brasileiro de Clubes. Hoje, o CBC, até para vocês aí que estão acompanhando o nosso item em clubes e tudo mais, ele é, com certeza a entidade que mais tem dinheiro a disponibilizar a clubes. Diz, e eu posso acreditar que a pós-olimpíada hoje, a CBC, ela tem mais, o governo botou todo o dinheiro do esporte na mão da CBC. Como houve essas questões de corrupção no COBE, pós-olimpíadas, os governos, eles ficaram muito receosos de dar na mão do COBE novamente isso. Então, a CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, hoje, ela permite vários jeitos, ela permite, hoje, os grandes campeonatos do Brasil são interclubs, financiados pela CBC. O de badminton, o de judô, o de tênis de mesa, o de atletismo, o circuito caixa, atletismo, todo é CBC, tênis, basquete, basquete 3 contra 3, então, hoje, os grandes campeonatos estão sendo fomentados pela CBC. E eles, através de editais, eles fazem com que a gente, pagando uma mensalidade como clube vinculado ou filiado, a gente possa usufruir desses benefícios. Então, em campeonatos interclubs, a gente paga a mensalidade da CBC, e o que nós temos em troca? Passagem de avião para 20 atletas e 2 comissão técnica e passagem de hospedagem, o que é 90%, né? Então, a gente paga uma mensalidade e 4 vezes por ano nas competições a gente tem esse retorno da CBC. Agora vai ser aberto o edital e a gente vai ser permitido a participar do edital para a compra de 100 mil reais de materiais. Hoje, que projeto esportivo no Brasil pode ter direito a isso. Então, eu digo aí quem está assistindo esse canal aqui hoje, quem tiver projeto olímpico, um projeto da sua escolinha, que tenha condição de conseguir pagar uma mensalidade para a CBC, o futuro do esporte no Brasil hoje passa pela CBC, o renascimento que está fomentando isso aí, ajudando a fomentar isso aí, principalmente participar de competições. pergunta aqui, qual é o custo da mensalidade do CBC? Se pode falar, é possível ou não? Sim, claro, tu pode atuar, tu pode ser filiado de três formas na CBC, tá? Tu pode ser atuado como vinculado, que daí tu paga, tu pode ser vinculado a um esporte, por exemplo, nós somos vinculados a só o badminton, tá? Aí nós pagamos uma mensalidade de 1.800 reais por mês. O que nós fizemos? Nós pegamos os 20 atletas que participam do CBC e aí nós diluímos esse valor da mensalidade entre todos esses atletas. Dá em custo de mais ou menos 80, 90 reais por atleta. Nós formos fazer esse por mês, pegarmos um clube grande, não sai nada do bolso do clube, e sim dos participantes. Então os pais preferem pagar 900 reais por ano para os seus filhos do que pagar 3 mil por competição. Entende? Então se a gente for botar esse custo-benefício ele é muito maior. Se tu for um clube primário, tu também vai pagar esses 1.800 e vai ter mais benefício do que o vinculado. Daí tu vai poder, além de ganhar as passagens de avião e hospedagem, participar desses editais de material, de pagamento de professores, que é o que vai acontecer agora em setembro. E tu tem o clube filiado, que aí, por exemplo, Recreio da Juventude, Esporte Clube, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Paulistano, Grêmio Náutico União, Sojipa, esses aí pagam 3.600. Por quê? Eles possuem mais de uma modalidade no seu quadro de sócio. Então, eles precisam de mais benefícios. Então eles pagam uma mensalidade um pouco maior e pra esses grandes clubes, 3.600 por mês, pra tu ter tudo que tem de retorno, é uma mixaria. Pega lá 5, 6 associados, né? Paga uma mensalidade a 500, 400 reais, tira rapidinho. Então hoje, pro clube grande e pro clube pequeno, a CBC é o grande, vai ser o grande salvação. Beleza, então. Mais uma vez, quero agradecer, a gente tá se encaminhando pro término. Nós temos um momento Maguila, que é o momento do abraço, né? Daquele que a gente não pode fazer, pode fazer virtualmente, né? Pessoalmente não pode. Por favor, cada um o faça e a gente fizemos as considerações sinais. Sr. Clairto, tenha bondade. Então, queria agradecer, aí, a todo mundo pela participação, ao pessoal que nos assistiu. Muito obrigado pela audiência. E estamos, e queria dizer que estamos aqui com qualquer dúvida, qualquer informação que queiram, estamos aqui pra ajudar e divulgar o esporte. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de agradecer o espaço pro professor Ismael, pro professor Caio, né? Que é, isso é, pra nossa modalidade, é impressionante, né? Quanto mais divulgação a gente tiver, melhor. E a gente quer sim chegar ao Uruguaiano, a gente quer chegar aí como Federação Gaúcha, a gente pretende sim chegar aí. E a gente gostaria de deixar essas portas abertas aí com vocês, pra gente fazer um momento de formação com os professores, levar alguns atletas, vocês darem uma olhadinha como é que se joga também o Badminton, quem sabe levar uma etapa do Gaúcho pra ir, mesmo que não tenha atletas aí, a gente pode fomentar alguns pequenos atletas aí, botar algumas pessoas de Uruguaiana jogar pra brincar e aí fazer uma etapa de estadual em Uruguaiana, quem sabe é uma coisa bem tranquila de se fazer, levar o nosso circo pra ir, né? Temos o ginásio reformado, aí a panela de pressão ali, né? O Sele Master joga que pode ser um grande, um grande local pra gente jogar. Agradecer demais o professor Ismael, agradecer o meu grande parceiro o professor Clayton, que tá sempre junto com a gente e apostou no nosso projeto aí. Agradecer todo mundo que nos assistiu e dizer que, olha, é um prazerzaço falar com vocês e chegar a novos pagos do nosso Pampa aí, que nem a gente tá chegando em Uruguaiana. Bom, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao eu, Clayton e ao Noés por terem participado dessa nossa live e também o professor Ismael por ter me feito esse convite, né, cara? Ele me pediu a ideia, eu dei a ideia e ele acabou me convidando. Eu tô aqui participando. Pra mim foi um prazer. Um abraço pra vocês. Momento Maguila, Caio. É um momento Maguila. Não, e um abraço especial, então, de novo, pra Danusa lá por ela ter me feito aquele convite pra ser o técnico do atletismo no ano passado, né? E, infelizmente, se eu não termino, não teremos nosso Jérig, mas pro ano que vem a gente vai vender de novo. Então tá, gente, queremos agradecer, então fica com o compromisso, a gente vai ter a oportunidade de trazer vocês presencialmente aqui, será um prazer, serão muito bem recebidos aqui. Tá bem? Nós preparamos um churrasquinho aí, Caio. Nós organizamos, eu e o Caio aqui. Ah, e o churrasco de Uruguaiana, o churrasco de Uruguaiana é diferente. É diferente o churrasco daí. Agradecer e pra quem quiser lá se inscrever no canal, dá uma força. Nosso canal não é monetizado, né? Por favor, eu faça. Nós pedimos os detalhes do... Foi a primeira transmissão que deu vários problemas de áudio, né? O meu aqui parou num certo momento. Nós pedimos desculpa pela... Nós não somos... Profissionalmente, mas às vezes sai amador. Mas o nosso agradecimento ao pessoal que nos acompanhou aí. Nosso muito obrigado, valeu. Grande abraço, pessoal. Estamos encerrando essa live com um beijo. Valeu! Tchau!